No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a suculenta orelha de elefante, te ensinando dicas fáceis e práticas que vão te ajudar a cuidar dela corretamente. A suculenta orelha de elefante é nativa de países do continente africano, tais como Moçambique, Zimbábue e África do Sul, e pode atingir até 60 cm de altura. Ela tem folhas grandes, achatadas, planas e arredondadas, de aspecto fosco, empoeirado, muito belas, e que ficam coloridas quando cultivadas nas condições ideais. E flores que surgem normalmente no final do inverno e início da primavera, de cor amarelada e formato de estrela. Após o plantio, as plantas chegam a maturidade entre 3 e 4 anos, mas podem florescer já com 2 anos. Após a floração, que pode durar até 1 ano, a planta morre, mas não se preocupe, pois ela deixa várias mudanças na base que vão substituir a planta mãe. A suculenta orelha de elefante é muito indicada para ornamentar jardins externos e varandas ensolaradas, e o seu cultivo é bem simples, só é preciso se atentar a alguns detalhes que nós vamos te ensinar agora. Mas antes, já deixa seu like e se inscreva no canal para receber o nosso conteúdo em primeira mão e ficar sempre por dentro das curiosidades e informações sobre as plantas. Em relação ao local, como a maioria das suculentas, ela gosta de sol pleno, ou seja, locais que tenham incidência direta da luz solar por pelo menos 4 horas por dia, mas ela também pode ser cultivada a meia sombra. Já o substrato deve ser leve, poroso e bem drenado. Uma dica é misturar uma parte de terra de jardim, uma parte de esterco curtido e duas partes de areia de construção. Se for plantá-las em vasos, dê preferência aos de cerâmica e escolha um que tenha furos no fundo para facilitar o escoamento do excesso de água. Além disso, realize uma boa drenagem. Para isso, coloque no fundo do recipiente uma camada de argila expandida ou brita e cubra essa camada com um pouco de areia ou algum outro elemento que não vai permitir que a terra escape pelos passos vazios, como uma manta filtrante. Em relação a rega, é muito importante tomar cuidado para não exagerar na quantidade de água. Toque o solo e verifique se ele está seco, se sim pode regar, mas se você perceber que ele está úmido, espere mais um pouco antes de fornecer mais água para sua orelha de elefante. Em relação a poda, o recomendado para manter a sua planta mais saudável é fazer uma de limpeza, removendo as folhas velhas, secas e danificadas. A suculenta orelha de elefante pode ser reproduzida facilmente por estaque de folhas e pelos brotos que surgem ao lado da planta mãe. Uma curiosidade sobre essa planta é que ela muda de cor de acordo com a exposição solar. Quanto mais sol ela recebe, mais avermelhada ficará a tonalidade das suas folhas. Nós já fizemos um vídeo aqui no canal ensinando como colorir plantas suculentas naturalmente. Esse que está aparecendo aí em cima. Também é um vídeo muito legal para quem cultiva suculentas. Se você gosta de orelha de elefante e outras plantas, se inscreva no canal porque aqui vai ter muita informação sobre elas com vídeos todas as semanas. Essas foram as nossas dicas. Muito obrigado por assistir até aqui. Assista também outros vídeos do nosso canal. E até a próxima!